A exceção ao concessionamento da sociedade, os pobres, e até a exceção de estar no gesto do concessionamento, na tribuna, nessa casa, é a presença constante e da propriedade do PMI fazendo serviço na cidade, o servidor Isaac, que viste se tornando para fazer o que está ao seu alcance. Mas alguns concessionamentos são feitos e o quanto funcionaram a criança inteira? Primeiro, o ministro Isaac, de novo, ele passa a ser peste, ele corre na bebeira e vem com